Oi gente, ai meu Deus, eu não preciso nem falar onde eu vou porque já tá no título, ou na thumbnail, não sei onde eu vou colocar Mas eu tô indo pro rolê de capão, né, minha terrinha que eu amo tanto, eu morava lá, pra quem não sabe Quem me acompanha há muito tempo sabe que eu comprei o meu cavalo lá E o dono da hotelaria é meu amigo, então o meu cavalo vai ficar lá na hotelaria E eu vou ficar acampada lá no rodeio mesmo, né, no CTG de um sobrinho, pra quem não sabe o nome do CTG Acho que o vídeo vai ter bastante corte, porque hoje é sexta e eu vou voltar só domingo, então vou ficar filmando direto os três dias Então vai ter que ter muito corte pro vídeo não ficar, tipo, duas horas, sabe Aí chegando lá, o vô e a vó vão pra lá ajudar a nós a montar o acampamento E é isso, porque a vó mora bem pertinho de lá, né Bom, quem me acompanha há muito tempo sabe dessas coisas, então não precisa nem falar Passei um grafite no meu laço, aquele tá todo remendado já, né, mas é pobre, não comprei no laço Cortei um saco de pasto pro platinador antes, pra dar pra ele antes de ir, pra ele não ficar só na alfafa Que lá eu não vou dar pasto pra ele Fiz uma gambiarra aqui na capa, amarrei esses panos aqui, porque não tem tira nessa capa Como vocês viram no vídeo, não lembro que vídeo, no rodeio de sangre lá, ele rasgou a outra capa dele aqui e no mesmo lugar do outro lado Então eu botei essa aqui que é mais velha, porém é melhor, não rasga tão fácil, mas eu vou comprar umas capas bonitas E daí mostro pra vocês Né, bebê? Tá precisando de roupa nova, né? Quer roupa nova? Que? Essa mosca da cara aí Ai, ele não gostou desse negócio rosa, é minha borrajinha de cabelo, porque eu perdi a outra Ai! Jota O cabo dele é melhor que meu cabelo Não vou nem escovar muito lá, eu arrumo ele, porque ele vai ficar na hotelaria mesmo Ai! Vou laçar o que, mãe? Eu vou laçar o que? Duplo e prenda Ah, tá, mãe Eu achei que ela ia falar que eu vou laçar o boi, daí é muita tontismo, né? Fiquei bem naquele vídeo ali, na foto Ficou boa Chegando, gente Quem é inscrito antigo reconhece bem esse caminho aqui, ó Chegamos O Thiago não atendeu, daí vamos procurar um lugar pra acampar Depois eu levo o cavalo e a comida pra lá Chegamos aqui, ó Pegamos uma árvore boa aqui pra amarrar o cavalo por enquanto Vamos acampar por aqui, assim, agora vamos montar tudo Tirar o cavalo, deixar ele na árvore E aí montar Ficou louco pra fazer xixi pra bijinho Fala oi pro YouTube Oi, oi O Thiago ligou pra mãe Aí depois que montar o acampamento tudo aqui Eu vou lá levar o cavalo na hotelaria Daí vou deixar lá já Pra ele não ficar incomodando aqui Eu comendo um salgadinho, o que que eu tô gostando? Jesus amado, o que que eles tão fazendo? Vai cair no cavalo Agora ficou bom Eu vou pegar primeiro o pedaço, porque eu sou gorda Eu tô com uma fome Oi gente, aqui é a mãe da Muriel Ela pediu pra filmar nosso acampamento Não tá tudo completo ainda É simplesinho, tá? Depois nós vamos arrumar Vai vir mais gente, vai ter mais lona Ela foi... Ela foi levar o cavalo dela na hotelaria E foi marcar ele Tá gente? Depois ela fala com vocês Beijo Ai gente, levei o cavalo lá na hotelaria Não deu pra filmar, porque foi muito rápido Tive que levar ele lá Marquei ele E deixei ele pendurado lá Porque tem comida no coxo E ele tava quente Daí depois eu vou lá dar comida pra ele certinho Tinha uns piá E eles estavam indo lá na hotelaria Correr atrás de mim Aí um pegou e empurrou o outro Ele caiu deitado Me encarou Eu encarguei ele Ele saiu correndo Daí depois eu tirei foto com eles Eles vão ver esse vídeo Eu fiz ali essa foto da Rita Estamos indo lá dar comida pros latinados Deixar ele arrumadinho Ai que lindo O latinado tá aqui na cocheira Agora eu vou soltar ele Que que eu deixei pendurado, né? Porque tinha uma comida ali Vou soltar ele Botar a capinha Pronto gente, tá comendo Depois eu venho Dar mais comida pra ele Porque ele não comeu da tarde Daí esse, no caso é o lanche da tarde Dei lá pra umas 10h30 Que eu vou dar o trato normal dele Agora eu vou lá no acampamento Eu acho Tu quer ir lá na prece de alimentação Comer agora, mãe? Não Porque eu tô com fome Vamos aqui Será que o Guilherme vai vir hoje ou amanhã, mãe? Tomara que venha assim hoje É Guilherme vai vir Que ele é minha dupla, né? Aí tem que conseguir um cavalo Mas eu não sei se ele vai vir hoje ou amanhã Eu não sei se ele vai vir hoje ou não E o dia eu não sei se ele vai vir hoje ou amanhã É vai trabalhando em busca de um sonho, em busca de mais um título, em busca de mais uma premiação no Laço Patrão, vai Luiz Alberto. É uma brusinha pra comprar, mas não vou comprar nada, porque eu senti, meu Deus, que medo de outro. Ah, que coisa mais bonitinha, se eu tivesse dinheiro eu comprava tudo. Uma blusinha ali por 25, fila. Bem bonitinha, só que só tem 3 peças, eu vou lá, acho que vou lá pegar. Vou lá comprar a brusa. Olha o cachorrinho, eu tô sozinha aqui, né, daí os pessoal vêm falando sozinha com o celular, acho que eu sou louca. Comprei, agora eu vou pegar a mãe lá no acampamento pra comer. Minha brusinha, olha que bonitinha. Ai, eu quero um brinquedinho. Olha que bonitinho, mãe. Ah, vou comprar um brinquedinho. Agora a mãe vai lá pegar um X. Onde é que a mãe ia falar? É pra cá, né? Só não posso derrubar. Aí tinha uma guri olhando minha pizza, ó, vai botar olho. Não satisfeita com a outra, fui pegar a outra. Né, mãe? É, e a mãe tô com fome, né? É. Olha só. Tem uma loja ali, e a mãe tá duvidando que eu vou lá me ver naquele espelho. Eu vou lá, tô com os dentes sujos. Ai, eu adoro essas coisinhas. Não tem que falar mesmo, né? Não tá rindo de mim. Não tem que falar mesmo, né? Olha que bonita esponeta. Eu comprei um. Pai, vem me matar que eu tô gastando dinheiro. Pai, não me mata que eu tô gastando dinheiro aqui, mas é por uma boa causa. Viu semana pra ver o Rodeio, que ela não tinha visto nada, né, mãe? Gente, olha meu boné novo. Agora vamos descansar um pouco, depois eu vou lá dar boia pro cavalo. E paro de filmar pra vocês por hoje, porque tem mais amanhã e domingo pra filmar. Olha lá as luzes do Rodeio. Vim pra telaria agora dar comida pro patinado. Ai, gente. Dei comida pra ele. Aqui um pouco de afofa pra economizar, né? Um pouco de comida, né? Boa noite. Gente, eu vim fazer um xixizinho, daí eu vou dormir. E é isso, beijo. Até amanhã. Gente, tô me arrumando aqui, daí eu vou lá tratar o cavalo. Acordei e tomei banho. O Guilherme chegou, ó, o pai dele lá. Aí veio a mãe dele e a irmã dele também. Eu e o Gui tão indo lá tratar o cavalo. Saiu ali, mas ele já tava tratado. Daí eu peguei e tirei ele da cocheira, tirei a capinha. Dá uma escovada. Ai, ó. Quase botou o cachorro. Ai, cheguei dentro do nariz dele. Ai, caiu no buraco. Mais um. Brinca com a porta, vai. Rebalanço. Aqui é o pai do maragato. Vocês lembram do pai do maragato? Que lindo. Meu Deus. Ai, vou deixar a platinada ali daí. Depois eu vou... Meio dia eu vou dar um fafa pra ele na cocheira. Tchau. Depois eu vim te dar comida. Depois. Olha a cuca que a vó... Veio almoçar com nós, né, vó? O vô também, só que o vô já tá lá passeando. Porque ela... E o Guilherme se escondendo. Final do lasso pai e filho, ó, o cara vai ser um freio ali. E o Guilherme se escondendo um dos mais alegres da tua vida. O primeiro lugar já tem dois no chifreiro. Irão ser humildes como vocês fizeram agora, nessa hora. Foi em 50 minutos. Pra mãe? Sim, mas depois dá uns 52 minutos. Parabéns. Por vô? O Guilherme se escondendo. Vai armar a apresentação por vô? Jonas, parabéns, irmão. Arturzinho, parabéns. A gente que... Nos emocionamos juntos aqui, irmão. A gente que... Conheceu a trajetória, como eu conheço. Conheceu o Jonas Sousa quando ele era muito menor do que o filho dele. Essa parrada parece que foi pra melhorar. E quando voltou, voltou desse jeito. Voltou com chave de ouro. E a vida é feita assim mesmo, porque... Por não morarem juntos. Por ele morar com a família da mãe dele. Não emociona mais ainda. Vai, alambolho e dedica essa armada pro saudoso seu vô. Que está lá no céu. Está lá no céu dedicando essa armada pra seu vô. Que lá de cima já está de mão aberta. E a cancha de vocês. Bate palma, capão da caboa. Porque passa e cancha. Os canjões da lançada. De pai e filho. Como já dizia uma vez, através da voz do senhor Lucas Pérez. Tu vai pro voo essa. Que maravilha. O André Peixoto vai com o carro sem freio a apresentação. São momentos como esse que ficarão gravados e que valerão a pena amanhã ou depois pra contar pra nossos netos. Quem sabe pra meus netos a história que acontece e passa em cancha. De homens generosos que não pensam num troféu de primeiro lugar. Que coisa fofa. Que coisa fofa. A vó e a vó catando latinha que nem os andarilhos. Ai, vó, eu vou lá pro acampamento. Vai, eu já vou. Tá. Gente, o Guilherme conseguiu o cavalo pra lançar comigo. Aquele cavalo lá, ó. Que é do cara que tá aqui, ó. Mãe tá fazendo almoço e o Gui e o pai do Gui vão montar a barraca nova deles. Não tô te filmando, mãe. Tô filmando o Gui. Comprei um docinho, olha só. Vou lá com o Guilherme agora tratar o cavalo e botar ele na cocheira. Vai comer ele é forte. Vai comer, gente. Vai comer a minha covaia. Não, não é o bicho, não. É o fogão que é ruim mesmo. Toma. Gente, sou o número 1 do laço prenda e na dupla a gente é 67, né? Tô indo lá na hotelaria ensinar o cavalo que daqui a pouco nós vamos laçar. Ô, mãe, vou pegar o laço já. Tá lá na frente, tá bom? Tá vendo? Deu. Tô indo lá pro rodeio. Nem vou trabalhar ele aqui. Vou trabalhar ele pelo rodeio lá. Gente, tamo aqui. Tá chovendo. Esse aqui é fã do canal. Dá oi. Oi. Eu acho que a mãe vai filmar do celular dela. Daí ela me passa e eu boto pra vocês verem, mas a câmera dela não é das melhores, não sabe? Vai. Corre, Platinado. Corre. Vai, filha. Vai. Caiu o Guilherme. Oi, filho nervoso. Olha o Gui. Olha o Gui. Fora isso aqui. Aqui, pega aqui. Não, mas tem mais chance. Vai pro sinal. Pega aqui. Vai pro sinal. Vai pro sinal. Vai pro sinal. Gente, enfim. Lacei, agora vou levar o cavalo lá na hotelaria e deixar ele lá. Gente, lançamos. Eu fiz três armadas e o Gui fez duas. E ficamos na força C. Amanhã vão lançar. Eu tô morto lá na hotelaria com a irmã do Gui. E larguei o cavalo. Não filmei pra vocês porque eu não levei o celular. Mas agora eu tô aqui. Vou tomar um banho depois. Gente. Deu. Me arrumei. Agora vou deixar o celular carregando um pouco pra filmar pra vocês a gineteada depois. De dez. Batata. Deixa eu te dizer como é que fala isso, mãe. Mãe, né? Que não pode ser barulho. Nós vamos pegar a antitese e ele vai ficar comendo porque nós somos gordos. Olha o salzinho. Gabriel. Gabriel. Vamos cantar na bandeira. Os homens que fazem história. É um estado que é apropriado pelo Brasil inteiro. Nós estamos também conhecidos pela bola do subitivo. Pela bola de cartão do curso. Pela bola de quem é a bandeira. Recebam um carinho de Japão da Canoa. E recebam um carinho do Rio Grande. Os homens que estão nessa noite melhorados nesse palco saudável. Sejam bem-vindos os pavilhões da famosa do Sardão José. Complementando o pavilhão da Tânia, a gente vai se convocar. Com o bravo, o Bruno Santos, o aluno, o meu velho ótimo, o péssimo, o baiano. Muito boa noite, amigo Piá. Boa noite, Zemim. Boa noite, Capulha. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Boa noite, Capulha. Vamos arrumar os cavalos, tem uma hora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá O que tem aqui, tá? O que tem aqui? O que tem aqui, tá? Bem gravado, o tal do palanque. O palanque caiu. Gente, ele é muito amigável. Quem é que sai religião? Tô indo lá tratar o cavalo. Deixa eu ver o cabelo. Oi. Vou ter que botar mais água pra ele. Não vou carregar o balde. Carrega, por favor. Carrega, por favor. Peguei o milkshake e agora vamos pro agampamento. E nós vamos aproveitar a oportunidade e vamos correndo a pensão. A lenda viva dos campos desineteada. Olha o Tigrão, vai aí, Jonatas Leis. Vai fazendo ali os últimos ajustes do JP. E aí vai trazendo e vai botando o cavalo no palanque. Recebe os conselhos do pai. E agora, Jonatas Leis, e agora é a hora daquelas das finais, ou daquelas das memoráveis finais de capão da canoa. E aí vai chegando o Tigrão. E aí vai chegando no palanque central. Cuidado. Presta atenção. Presta atenção que não vem fora. Tinha que ser desse jeito, tinha que ser dessa forma, seguiu. Pela primeira vez no solo brasileiro. É o Tigrão. Topa-se com o jinete da casa. Topa-se mais, nada menos, com o jinete do João Sobrinho. Topa-se mais, nada menos, com o jinete do João Sobrinho. Ai gente, vim aqui no banheiro agora, acabei de acordar, escovar os dentes, lavar o rosto e me arrumar. Não vou tomar banho agora, porque eu vou laçar o laço prenda depois, e todo mundo dormindo ainda. E a mãe tava ali no acantamento, olhei pra mim, eu achei que ela tava mijada, né? Mas ela... Ela sentou num mocho, ficou com a calça tipo toda molhada assim, e atrás, aí... Chegando no banheiro, eu perguntei pra ela, oi, o que que é isso? Eu tô indo na casa, tá tudo molhado, e ela sentei num mocho, não vê que eu olhando isso aqui. E agora ela foi lá pra cá, ela descansou, a gente pegava esfolhante pro meu rosto, e eu vou lavar o rosto aqui, né? Tirar o rímel, daí eu vou me arrumar de novo aí. Então, ela nasceu num pônei. Gente, olha quem chegou aqui, ó. Vocês falam que ele não vem no Rodei, e olha quem tá aqui. Ele vem me ver. Vim mostrar o pônei pro pai, vim comprar gelo com ele, aí vim mostrar o pôneizinho. Não? Castrado? Vai ter prova de rédea agora. Que bicho. Já tem premiação no Rodei e a Rafaela. Ah, mas não vai. Ah, que fofo. Mas é corajazinha aí. Olha o cavalo dela relixando, ó. Bem pequenininha. Rafaela Souza contornando a última baliza de canto e agora vamos lá pra costura. É a hora de testar a Doma da Iguamora. A costura da carona é porque o formato das balizas, o posicionamento foram projetados em uma conversa, em um galpão, imaginando uma prova e fizeram sobre uma carona, imaginando o seu desenho. Onde costura nos quatro cantos e vem pra fazer a costura central da carona e aí vem pra finalizar. Esse é o percurso quando se escuta numa prova de rédea, é por causa dessa história da criação da prova de rédea que foi idealizada no formato de uma... Kate, tudo contigo. Passou por aqui a Kate Moreira, ela que representa o piquete laçador e o general Osório, vai levando o cavalo gateado, cavalo gateado habilidoso à barbaridade, já passou na segunda baliza de canto, vai fazendo o contorno da terceira baliza, vai abrindo um pouquinho mais o gateado, vai passando, expressando bastante velocidade, cavalo que respeita esbarrando, escorregando os posteriores na grama, fazendo uma parada linda, última baliza de canto e vai pra costura final. E agora é a hora de apresentar, domens, apresentou o cavalo gateado de verdade, vendo por excelência, vou botar umas armadas nesse cavalo gateado, descobri que a Kate é mais cavaleira que vocês pensam. Vai passando por aí a Kate Moreira, é pensar e ele já foi, rapaz. Eita, prova gaúcha, vai ser bonita, vai ser no cronômetro. Gente, tô indo lá na telaria com o Guilherme, pegando meu cavalo, vou ficar por lá olhando a prova. Aí depois eu laçar. Ensilei ele, vou lá. Meu bebê. Agora o Javá gira, o número do Lacan, o Rodeiro, o Maramoreal, cadê a Daniela Azul, vai ver a cala na pele. Aí primeiro o número, tá tudo a Juliana Valem, prepara a segunda da Nurem Sameno, prepara a 6 da Juliana. Aí preparada a número 7, o Gorgonda da Jovão, o Roberto Alvarez, chama o Rodeiro. Boa. Aí vem chegando a Daniela, aí vem chegando a Daniela agora. Aí verifica pra mim se a... Voltou três prendas aqui no laço, o Maramoreal é prenda até 12 anos. E as três desembiadas somente para definir como é parcial. Na primeira volta, ele matava a Daniela, o Maramoreal vai dar volta nova de novo. Nenhuma pegaram, vai voltar pro Bratinho, nós vamos engançando na Bordeira, vamos ao Maramoreal. Vamos ao Maramoreal, vai engançando o Bratinho, vamos na bateria, não é falta nem matar, mas eu não pode errar, tem que pegar. Aqui é pra curar trempa, vamos na primeira bruna. Gente, eu laçei, só que eu laçei o Marcai Fora. Daí eu tava lá ajudando a filha do Santiago a laçar, fazer a armada dela. Aí eu amarrei o Platinado aqui atrás do acampamento, agora eu vou almoçar, que daqui a pouco já tem que lançar de novo. Vai a vó fazer sessão de foto. Tá todo mundo aqui, chega os amigos do pai, o Pepe, a Rita, o que que tem? Tá fazendo, dá uma foto. Vai aceitar. Vou conseguir comprar uma churrasqueira. Ensinei o Platinado já. E me troquei porque... Me troquei não, coloquei as coisas no potável. E nós já vamos laçar de novo, almocei correndo e é isso aí. Gente, a gente tá na força B e não na C. Aí agora eu voltei pro acampamento e depois eu vou laçar. A vó chamou a praia do barco todo pra vir ver a gente laçar aqui. Meu Deus. Vai, a vaca é ruim, vai, 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 vai. Pega! Não sei se valeu. Branca não deu, não, já tá fora. Não sei. Não sei, mas minha armada enganchou. Tô arrumando as coisas pra ir embora e eu vou lá pegar uma foto pra mim e um milkshake. Lá vai o Gabriel comigo de novo. Pegar! Pegar a foto. Agora eu vou pegar o milkshake, peguei a minha foto e depois eu mostro pra vocês. É isso, gente. Tamo indo embora. Ia passar de notelaria, pegar as coisas e ir pra casa. Tô indo lá no hotelaria pegar as coisas e a mãe que ficou lá me esperando. Tá aberta pela porta, dá pra passar. Gente, botei o platinado aqui dentro do pátio pra ele comer um pouquinho. E já vou levar pro cocheiro. Então é isso, gente. Quem gostou, dá like, comenta aqui embaixo, que é show. Se inscreva no canal pra receber mais vídeos. Ative as notificações pra não perder nenhum vídeo. Me sigam no Instagram pra ficar por dentro de tudo que eu posto stories, posto fotos, posto umas 500 fotos por dia. E faço perguntas pra vocês, interajo bastante. Então me sigam pra não perder nada. E é isso.